I'm happy with you, I feel you Jogos para PS3 em mídia digital, PSN Games Mania Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui em Fala Mais Uma Vez Aldar, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, nesse momento eu vou ensinar você como chamar essas bikes no grau Essa Scotcher aqui de trilha e também a BMX Então o que acontece, galera? Muitas vezes a gente só consegue chamar no grau quando a gente pega alguma rampinha, alguma elevação Você vai pedalar com o X, vai simplesmente colocar pra cima com o analógico, segurando o L2 Ele vai dar um RL e você vai continuar apertando o X pra pedalar E quando você voltar, você já volta com a posição do grau, que seria ao contrário Em vez de colocar pra cima, você colocaria pra baixo, continuaria pedalando E a bike vai ser chamada no grau Como vocês estão vendo aí, acabei caindo por causa da elevação da rua Mas eu vou mostrar pra vocês mais e mais e melhor aí Pra que vocês possam pegar as manhas desta bagaça Então vamos lá Então é assim, o que a gente vai fazer, vai pegar uma velocidade, vai apertar o R2, o L2 Pra cima ele vai dar aquele RL Você vai continuar apertando o X pra que ele possa simplesmente continuar pedalando Quando a bike cair no chão, o pneu traseiro, você faz o posicionamento de chamar ela no grau Que seria segurando o analógico esquerdo para baixo E simplesmente ele vai chamar no grau Você pode continuar pedalando aí Que aí você vai ter êxito no seu grau Dá pra fazer vários e vários graus e manobrinhas legais pra caramba Pera aí que chegou um caminhão aqui, eu vou dar um pause no vídeo Voltei galera, agora o caminhão já se foi Então agora nós vamos pegar a nossa BMX Nós já tínhamos pegado aquela bicicleta Scotcher Que é uma bicicleta pra fazer trilha Então o louco mesmo é fazer um rolê de BMX É você pegar uma BMX e ir pro grau Então agora, espero que vocês tenham entendido Você vai acelerar a bike apertando o X Vai colocar pra cima e vai apertar o L2 Ele vai dar um RL Quando a bike continua apertando o X Que ele vai dar tipo umas pedaladas no ar Mesmo com o pneu traseiro fora do chão Quando a bike voltar, você faz o movimento contrário Como se fosse chamar no grau E simplesmente você vai conseguir levar essa bike muito e muito tempo Dependendo da onde você estiver Dá pra você fazer até um vácuo aí Se você manjar do grau, você vai saber o que eu tô falando Que nem agora mesmo Fui no vácuo um pouquinho Aí acabou, quase que eu caí Acabou caindo ali, ia caindo e tal Agora que eu falei pra vocês Você consegue chamar no grau Certo? Você segura pra frente com o RL Depois você já volta a bike Ela vai chamar no grau Vai ser muito louco Chamei no RL Agora é hora de fazer o grau Leva um pouco no vácuo Leva do jeito que você quer É muito louco É da hora Eu consegui uma vez em um vídeo Mas eu não tinha pegado o macete Eu tava tentando fazer Um outro videozinho Que vai sair aí pra vocês Que é tipo uma cataputa de bike Então eu peguei a mãe Acabei andando muito de bicicleta E com isso eu peguei a mãe Como vocês podem ver Tô levando no grau o maior tempo Vou falar pra vocês Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda O favorito do vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que eu vi Simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos Então é uma coisinha simples É mais uma coisa pra você se divertir com a galera Chamar vários e vários caras pra trocar ideia E brincar aí no GTA E agora você consegue um tutorialzinho A qual você consegue chamar no grau A hora que você precisar A sua bike Aí como vocês podem ver Vários e vários graus Que o Tio Dato tá chamando Então se você gostou Não esqueça de deixar o favorito aí também Se você gostou mais ainda Pra ajudar na divulgação As redes sociais do canal Tão aí na descrição Não esqueça de adicionar Pra você não perder nenhum vídeo E lembrando que esse é um vídeo bônus aí Simplesmente um vídeo Com a qual eu falei Porra aprendi da grau Então eu vou passar pra galera aí Muita gente pode saber Mas também muita gente pode não saber E com isso vai ajudar vocês aí Então é nóis Nada mais do que isso Apenas pra ajudar a comunidade Então vamos curtindo aí O restinho da gameplay Agora acabei tomando um capote aí Mas tem mais um grau muito louco aí A qual eu vou fazer pra vocês Espero que vocês tenham entendido Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Um forte abraço E foi E foi And as for reaching me Trust me homie You ain't tall enough Pussy I'm at you looking for what this motherfucka's gotta say But I didn't start at him And he started at me But I For no reason Man Man I ain't hanging on people And every channel I go I should love This motherfucka comes to me Like what's up And I don't know I don't understand 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 I don't understand